Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje irei mostrar o comentário de mais um inscrito que foi aprovado no cartão de crédito e logo após dois meses já recebeu aumento né galera, que incrível ok e antes de começarmos esse vídeo, já quero pedir seu like aqui se você gosta do assunto referente ao mercado pago, tá bom e também quero pedir a sua inscrição e ativação do sino de notificações e lembrando para vocês que toda terça, quinta e também aos domingos temos novidades aqui no canal a partir das 19 horas, tá bom e galera, quero aproveitar para desejar para todos vocês, aproveitando hoje, 31 de dezembro para desejar um feliz ano novo, de muitas conquistas, muitas realizações e que Deus venha te abençoar, não só você, mas também toda a sua família, tá bom e que 2022 venha com muito crédito aí para você, tá, muito aumento de limite, tá bom bom galera, mas antes de começarmos, mais uma vez eu quero saber de você quem foi aprovado aí nesses dias no cartão de crédito do mercado pago quem teve aumento de limite ou quem recebeu aí a função mercado crédito comente aqui abaixo, tá bom lembrando que seu comentário é muito importante aqui para os nossos inscritos bom pessoal, o comentário de hoje é do nosso amigo Lucas Gomes salve Lucas, obrigado aí pela sua participação ele colocou o seguinte foi aprovado com 400 reais e em menos de dois meses aumentaram para 600 reais olha aí galera, olha essa mensagem aqui do Lucas ele foi aprovado com 400 reais e logo após, né, ser aprovado menos de dois meses ele conseguiu receber um aumento de limite aí no cartão de crédito do mercado pago, olha que interessante obrigado aí meu amigo Lucas, né, pela sua participação aqui no canal, tá bom isso é muito importante, tá galera, esses prints aí de aumento de limite para os nossos amigos inscritos aqui no canal, tá para eles saberem e ver que realmente o mercado pago continua aprovando aí mesmo que seja assim de forma mais reduzida, né, mas continua aprovando, ok bom galera, essa semana foi uma semana aí, né, de vários vídeos feitos aí a respeito do mercado pago com prints dos nossos inscritos, né, que foram aprovados no cartão de crédito mercado pago, né inclusive aqui eu tenho alguns vídeos com inscritos que foram aprovados com 11 dias após entrar na fila de espera aí do mercado pago, né tenho também um com 14 dias e outro com menos de um mês vou deixar também na tela final desse vídeo, tá galera, para você conferir aí como foi essas aprovações, tá bom e é isso galera, mais um vídeo informativo aí para atualizar você a respeito do mercado pago, né mais especificamente sobre o cartão de crédito deles vídeozinho curto com comentário aqui do nosso amigo Lucas, né, que mandou para a gente o print, né, da sua aprovação quero parabenizar a todos que foram aprovados aí na reta final de 2021 no cartão mercado pago, tá bom e você meu amigo que ainda não foi aprovado, fique tranquilo, tá continue movimentando aí sua conta e com certeza agora em janeiro pode vir para você essa função, tá bom como eu falei galera, tudo é questão de movimentação e paciência, ok que em uma hora esse limite chega e é isso pessoal, vou ficando por aqui com esse vídeo um forte abraço a todos vocês, tá bom mais uma vez feliz ano novo e a gente se encontra em 2022, tá bom forte abraço e até o próximo vídeo valeu e aí e aí